Boa noite, bem-vindos ao Sofá da Vila, a nossa live semanal, nosso encontro com você que nos segue aqui no Instagram do Instituto Vila Mil. Meu nome é Kézia, eu sou médica ginecologista obstetra, fundadora e diretora aqui do Instituto Vila Mil e agradeço a todos vocês que estão aqui participando conosco. Estamos hoje, dia 31 do 3, finalizando o mês de março, que comemoramos o mês da mulher e nesse mês nós convidamos algumas mulheres muito especiais que frequentam aqui o Instituto Vila Mil, que nos deram a honra de terem seus filhos conosco para contarem um pouco das suas histórias, porque são histórias que motivam, histórias que nos inspiram, então são mulheres inspiradoras. E hoje nós temos aqui conosco nessa live uma mulher inspiradora, que também é mãe, que é a Elisa, a Elisa Moreira, e eu vou convidar ela para entrar aqui conosco, para contar um pouquinho da história dela e para a gente perguntar e perguntar tudo o que a gente quer saber. Olá! Olá, Elisa, bem-vinda! Muito obrigada! Estou com saudade, a última vez que eu fui na Vila, a Aninha que me atendeu, a senhora estava viajando, viajando de férias. Como estamos? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus, na correria de sempre, né, no Multifunções de todas nós. Boa noite, pessoal! Muita saudade de você também, muita saudade, muito obrigado por ter aceitado. Imagino! Você, assim, que é também, né, uma mulher multifunções e esse mês a gente chamou mulheres, assim, que são inspiradoras, né, que venceram grandes desafios, porque, né, você lembra que eu sempre falava para você, que o parto é um grande desafio, mas que você, com certeza, já tinha vencido desafios tão grandes ou maiores do que o parto. Então, eu vou pedir para você contar um pouquinho da, primeiro, sobre a sua infância. Fala um pouquinho para nós da sua infância, de onde que você veio, por que que você acha que você seguiu esse caminho seu profissional, o que que a sua infância te influenciou a seguir esse caminho seu como delegada de polícia? Então, bom, primeiro, boa noite, pessoal. Sei que tem muita gente do meu Instagram aqui, mas com certeza muita gente é da doutora Kezia, da Vila, então vou me apresentar. Eu sou Elisa Moreira, eu tenho 36 anos, sou delegada de polícia há quase 13, professora, palestrante, escritora, enfim, mãe, né, que acho que, sem dúvida nenhuma, é a maior jornada nossa, tanto de trabalho quanto de trabalho. Desculpa, eu não te apresentei, viu, já tô falando assim, todo mundo já te conhece. Aqui é um bate-papo, tô vendo várias amigas queridas chegando aí, é um bate-papo mesmo. E eu acho que a Elisa de hoje, ela tem um pouquinho de cada fase da vida, sabe, doutora Kezia, porque desde o lado de trás, em termos profissionais, eu sempre manifestei muito interesse pela comunicação, eu cheguei até a flertar com a medicina, na hora do vestibular eu pensei, falei, hum, será? Mas, sem dúvida, se eu não tivesse feito direito, eu teria feito medicina, sem dúvida alguma, acho que iria ir pra psiquiatria, iria pra esse lado, sabe, mas que habilidades manuais não são a minha praia, então acho que na medicina eu ia falhar miseravelmente nesse ponto, mas eu sou uma apaixonada pela mente humana, pelo corpo humano, e aí na escolha da graduação, que foi direito, eu inicialmente queria ser diplomata. Mas o tempo foi passando e eu vi que aquilo provavelmente não se encaixaria muito na minha vida, porque eu sempre tive, o sonho, sempre quis ter um corpo seguro, né, um local, uma referência minha, a minha casa, eu gosto disso, eu gosto de ter essa noção de pertencimento, sempre quis ser mãe, acho super legítimo as mulheres que não querem, que acham que a maternidade não é pra elas, porque a maternidade é pra quem quer, né, a gente precisa falar sobre isso de forma aberta, mas eu sempre quis. E aí, a ideia de ser diplomata foi ficando em segundo plano, até que eu me encantei pela polícia, fiz o concurso pra delegada de polícia, e aqui estou, como disse, há quase 13 anos, sou uma apaixonada pela minha profissão, acho que é um instrumento de transformação social fantástico, e sou muito feliz com o que escolhi pra mim. Não é fácil, né, a polícia ela exige muito, a docência exige muito também, eu sou professora há quase 10 anos, mas equilibrando os pratinhos com uma rede de apoio importante, com as pessoas nos ajudando, quando a gente consegue, né, equilibrar a mulher, a profissional, a mãe, isso é muito, muito importante pra que a nossa saúde mental permaneça em dia. Mas eu acho que é isso, eu acho que foram habilidades desde sempre que me fizeram vir pra essa área da comunicação, de lidar com pessoas, de tratar com gente, eu gosto muito do contato humano, e o direito proporciona isso e a polícia ainda mais. Quando você escolheu o direito, então, foi por causa, pensando na diplomacia? Não necessariamente, o direito é porque eu sempre ficava, ai, medicina ou direito, aí pensei em jornalismo, jornalismo ou direito, o direito era sempre a opção, não segura, mas sempre a opção recorrente, então meu coração mandou ir por aquele caminho, eu sabia que alguma coisa dentro do direito eu poderia desempenhar, mas a polícia nunca foi uma opção, não tem nenhum policial na família, nenhuma policial, e durante a faculdade, eu conheci a história de um delegado de polícia que a vida é muito maluca, e hoje ele é padrinho do meu filho, a gente se reencontrou, que é o Bruno, a gente se reencontrou anos depois, construiu uma amizade fantástica, e de uma certa forma ele que me motivou, sem me conhecer, eu sem conhecê-lo, a ser delegado. Foi no meio da faculdade, eu tava aí no sexto período, mais ou menos. Eu lembro do seu par, da sua família, vindo toda do interior, de qual cidade que você é, Lisa? Eu sou de Muriaé, nasci em Muriaé, em Minas Gerais, mas não vivi lá, eu cresci em São Paulo, em Ribeirão Preto, fiz faculdade no Rio, e vim pra cá. Então eu sou de Muriaé, a minha base é lá, minha família mora lá, vou lá uma vez por mês, mais ou menos, mas hoje me sinto bela horizontina de coração, parece que eu pertenço a essa cidade, é muito impressionante. Então você se mudou pra Belo Horizonte, só na época de se formar delegada? Depois. A minha primeira lotação foi o interior, a minha primeira lotação foi Patinga, uma cidade no Vale do Aço, assim, apaixonante. Fui muito feliz lá, fiquei dois anos, mas achei que era hora de alçar novos gols e vim pra BH. Eu estudei aqui na época de cursinho, né, terminei a faculdade no Rio de Janeiro, vim pra cá, fiquei um ano estudando. Depois fui fazer minha especialização em Juiz de Fora, na Federal de lá, estudando pro concurso, passei no concurso, fui pro Patinga e vim pra cá e nunca mais saí. Passei um tempinho em Uberlândia, fiquei uns meses lá em missão, mas eu acho que o meu lugar de fato é Belo Horizonte. E me conta uma coisa, como é que é quando a gente vira pra mãe, assim, ainda mais sendo filha única, e ainda mais assim, eu conheci sua família, seus pais, gente, vou abrir um parênteses aqui. No dia do parto da Elisa, tava a Elisa lá em trabalho de parto, e aí vou ter que contar umas fofocas aqui, porque aqui é sofá, tá? Chegou a mãe dela com, assim, um lençol pro berço que ia ficar o Antônio, um negócio de rei, de rei. Era um lençol todo bordado. Doutora Queza, quando nascer o meu neto, ele vai deitar nesse lençol. Um lençol, e o lençol descia até o chão, assim, era um negócio espetacular. Ô mãe, você tá aí? Conta de quem que era esse lençol, me fala. Meu Deus, isso aqui veio de Portugal, não é possível. Não gosto de botar na mão, assim. Falei, senhor, que coisa chiquetésima, assim, era tudo um negócio dominado, tudo mergulhoso, perfumado. Falei assim, meu Deus. Agora, eu fiquei imaginando, na hora que essa pessoa, né, assim, que foi criada, filha única, mulher, falei assim, não, mãe, sabe o que é? É que eu vou ser delegada de polícia. É. Como é que foi, assim, sua mãe e seu pai? Olha, eu tenho a sorte, porque o nome disso é sorte, de contar com uma família que sempre me apoiou em qualquer decisão. Então, eles sempre confiaram muito nas minhas escolhas. Aí, ó, a minha mãe. Aí, falaram, Leão, lençol dessa minha bisavó materna. Tá? Tá, querida? Tá? Da minha bisavó. Essa nem eu sabia. Eu sabia que era antifamília, mas da minha bisavó. E você sabe que eu sempre, eu tive muita sorte, quer dizer, de ter uma família, minha madrinha, minha mãe, meu pai, que sempre acreditaram muito em mim. Então, qualquer coisa que eu dissesse, vambora, sempre ali, né, segurando, porque o céu é meio que o limite. Então, eu sou multifunção, eu quero mais, não sei se eu quero mais, 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 vamos em frente e vamos descobrir novas coisas. Então, a gente teve que dar uma balizada. Mas, quando eu propus, né, a questão de ser delegada de polícia, claro que, assim, tem um choque inicial. Hoje é muito mais comum, né, mas na época, são 13 anos, nós tivemos um grande salto nas polícias, a presença feminina. Antes era raro a gente ver na televisão uma delegada, né, tô falando do meu cargo, dando uma entrevista, né. Hoje é recorrente, né, isso é muito comum, embora nós ainda tenhamos que vencer muitos desafios. E aí, eu me lembro que foi muito tranquilo, eu acho que internamente deve ter causado alguma preocupação, que é praticamente 100% dos pais devem ter isso quando o filho fala, quero ser policial. Acho que é um misto de orgulho e de preocupação. Porque, a minha madrinha, que eu tenho duas mães, né, você sabe da história. Aí, a minha madrinha colocou, eu quase morri. Ela falou, mas mesmo assim, confiando muito na minha escolha. E tem todo um mito, né, Kézia, o mito da mulher policial, o mito da guerreira. Como é isso? É um trabalho como qualquer outro? Não, meio forçação de barra. Mas é um trabalho muito burocrático. É um trabalho muito burocrático, não é? Não, não é, não é, mentira. É um trabalho muito burocrático, é um trabalho em que a gente lida muito com pessoas, mas com muito papel. E aquele final, né, operação policial, todo mundo uniformizado, isso, às vezes, é fruto de um ano de trabalho, um ano e meio. Então, e as pessoas glamourizam muito isso. Então, conta aqui pra gente. Todo mundo quer saber. Porque, assim, na hora que chega aqui e fala, não, eu sou delegado de polícia. Pra mim, eu falo assim, cadê o revólver? Bota as armas aqui do lado. Você vai sair daqui, vai encontrar um ladrão ali, vai dar um tiro. Na nossa mente, assim, na nossa mente, você sai prendendo todo mundo pra rua. Como é que é? O começo da carreira? Porque todo mundo que é da área entende. A gente não entende nada, assim. O começo é que você fica viajando de helicóptero, entrando no meio do mato. Depois que para isso, como é que é o negócio? Não, é muito perfil. A polícia, ela é feita de vários perfis. Então, eu posso falar da minha instituição, a Polícia Civil de Minas Gerais. A gente tem a área meio e a área fim. Então, a área meio é tudo aquilo que operacionaliza, que proporciona que a atividade fim, a investigação, a delegacia, seja possível. Então, desde os órgãos de administração de pessoal, quem fornece o papel higiênico para a delegacia, logística, os contratos, os convênios que são feitos. Então, tem essas áreas. Tem pessoas que têm a aptidão maior para a área administrativa, por assim dizer. Não é um termo técnico, mas para todo mundo para nivelar aqui a nossa conversa. Eu fiquei três anos e meio na área. Inclusive, quando eu engravidei do Antônio, eu estava na área meio e percebi que ela é tão importante. Oi. Meio não dá tiro, né? Em tese, não. Policial, você é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas, em tese, é uma área mais administrativa. Gente, você está se imaginando assim, como é que vai fazer uma grávida, né? Assim, com revolve, imagina. É. Não, eu sempre andei armada, né? Andei e ando, assim, 24 horas do meu dia, todo o tempo. Mas, a gente, né? Na gravidez, eu optei por estar num lugar em que eu pudesse contribuir com a Polícia Civil de outra forma. Mas, logo depois, eu já voltei também para a atividade fim. Porque quem gosta, gosta. São perfis. Eu gosto da atividade fim. Não, não entendi, não. Não entendi nada. Meio e fim, não entendi nada. Meio são os recursos que fazem com que a investigação seja possível. Então, tem a parte administrativa. Tem a parte que destina os recursos para as delegacias. Que faz chegar, desde o café e o papel higiênico, até os grandes contratos e compra de viatura e fornecimento de material bélico. É o coração, né? Precisa acontecer, né? A cabeça, melhor dizendo. Isso precisa acontecer para que a atividade finalística, que é a delegacia, o dia a dia de polícia, aconteça. Então, tem perfil para todo mundo. Tem gente capacitada em todos os lugares. E eu já trabalhei nas duas áreas. Eu sou da atividade fim. Eu gosto da atividade da delegacia. É o meu perfil. E hoje eu estou como delegada regional de contagem. Eu coordeno as delegacias da cidade de contagem. Estou com quase 13 anos de profissão. Então, a gente vai subindo os degrauzinhos, chegando em posições diferentes de gestão. Quando você fala de delegacias, também outra coisa aqui para eu entender. Tem delegacia da mulher, delegacia da criança, não é assim? Sim. E você me falou, às vezes, se era penal. Não é isso? Como é que funciona na polícia civil? Na polícia civil em Belo Horizonte, tá? No interior tem muita clínica geral. Às vezes tem um delegado na cidade, uma delegada que tem que lidar com mulher, com adolescente infrator, com homicídio, com tráfico, com roubo, com furto, com estupro, enfim. Em Belo Horizonte, nós temos departamentos especializados. Então, tem o departamento de orientação e proteção à família, que pega toda a questão do adolescente infrator e vítima, da criança infrator e... Criança infrator, não, mas a criança vítima, a mulher, essas questões. Tem o departamento de narcóticos. Eu já trabalhei lá por cerca de um ano e quatro meses, mais ou menos. Tem o departamento de homicídios e proteção à pessoa, que trabalha em investigação dos homicídios consumados e também das pessoas desaparecidas. Então, tem uma série de departamentos que lidam com essas temáticas específicas. E tem também as delegacias regionais, que pegam a área. Imagine Belo Horizonte como pizza, né? A gente fatia. E tem a Regional Sul, Regional Centro, Regional Leste, Barreira, etc. Que aí é a clínica geral da polícia civil. Que são os outros crimes, furto, estelionato, enfim. Todos esses outros crimes que acontecem por termos territoriais. Então, o João sofreu um roubo na Avenida do Contorno, em frente ao Pato Salvasse. Ele vai procurar a Delegacia Regional Sul. É aquela delegacia que vai investigar. Tem toda uma organização para que seja possível a investigação. Eu estou em Contagem, que é região metropolitana, que tem algumas especializadas, tem razão da magnitude, a terceira cidade do estado. Então, a gente tem mulheres, tem homicídios, tem a dojusada especial. E tem sete delegacias de área que trabalham essa clínica geral. Entendi. E quando você estava, Contagem faz parte de Belo Horizonte? Ou não? Não, é outro departamento. Departamento de Contagem que pega Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Joatube e Biritem. É outra área. O estado é dividido também como uma pizza. É dividido em departamentos de polícia, que são divididos em regionais, que são divididos em delegacias. Então, é um escalonamento. E toda essa estrutura é subordinada ao Conselho Superior da Polícia Civil, ao chefe da Polícia Civil. Entendi. Que é estadual, que é por estado. Isso. A militar também é por estados, né? Sim, mas a polícia militar é outra instituição. Não é investigação. A polícia militar, a função princípua dela é evitar que o crime aconteça. Por isso que a gente vê as viaturas da polícia militar na rua muito mais do que as da civil. Porque, tirando as perspectivas do direito, a polícia militar atua antes do crime acontecer. A polícia civil atua depois que o crime aconteceu, para investigar. Basicamente isso. Entendi. E você também é professora. Sou. Né? E fala um pouquinho disso, assim. De que que você dá aula? Pra quem que você dá aula? Se tem a ver com o que você faz a sua aula? Explica aí pra mim. Isso. Tem tudo a ver, Kézia. Porque a gente não pode pensar uma polícia hoje que não seja uma polícia garantista. Uma polícia garantidora dos direitos humanos, do cidadão. É fundamental que a polícia aja como o primeiro garantidor desses direitos. Porque a polícia é o que chega quando o fato tá queimando, né? A polícia, o juiz vai pegar aquilo um dia depois, com papel, vai pegar o papel. A polícia, eu falo que ela sente o cheiro dos fatos. Ela vê as pessoas. Ela tem essa troca. E ela tem esse primeiro atendimento. A vítima, ao infrator, a todo aquele contexto, as testemunhas. E eu dou aula de direitos humanos. Eu leciono a disciplina há sete pra oito anos. Trabalho com concursos públicos, com preparação pra carreiras policiais. Em dois cursos preparatórios, basicamente, o Supremo e o Endelta. O Endelta, eu sou uma das cofundadoras. Supremo, eu sou professora. Amo o que faço. E a gente tenta aí fomentar esses sonhos nas pessoas que querem fazer parte da polícia. Milhares de alunos aprovados aí no Brasil inteiro. Tem um monte de aluna aí que eu vi, tá? Chegando. Que legal. E me fala uma coisa. Essas pessoas que fazem o concurso, eu já ouvi dizer que quando a gente faz esses concursos pra cargos que é pra cargo de policial, tem que ter um preparo físico também. Além da parte intelectual, que tem que estudar muito, 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 muito. Se passar nessa fase, depois tem uma fase física, né? Isso aí. Nós temos aí a Diane. Essa aluna tava comigo lá em Manaus. Tava em Manaus no final de semana passado. Oi, Diane, tudo bem? Tem a parte física. É um concurso normalmente com muitas etapas. Então a gente tem uma prova objetiva, uma prova discursiva, uma prova oral. Todo teste psicológico, né? Que é importantíssimo. A prova física. Cada estado tem as suas regras. Mas basicamente é isso. É esse o coração de uma prova pra delegada de polícia. A investigação social. O que é investigação social? Polícia vai lá no porteiro do seu prédio e fala Ô, seu Matias, como é que é a Elisa lá no dia a dia? E aí? Eu morava lá em Juiz de Fora e eu for bater no porteiro do meu prédio pra saber como é que eu era. Hoje essa investigação é feita pelas redes sociais. De várias formas. Pra saber se aquela pessoa tem de fato a aptidão, as características necessárias pro cargo. Em resumo, pra não entrar maluco, né? Porque é uma profissão muito sensível. É uma profissão que testa os nossos limites. Então a nossa sanidade mental tem que estar ali e mais ou menos em dia. Porque a gente lida com o que há de mais complicado no ser humano, né? Ninguém vai pra delegacia pra tomar um café pra falar que tá feliz. Então é muito importante. Essas questões nos testam a todo tempo, né? O ser humano e o profissional muitas vezes entram em conflito. Mas é necessário que nós sejamos profissionais pra lidar com isso. Muito legal. Bem, agora vamos aprofundar mais. Então, você formou, criou delegada de polícia. E aí teve uma outra pessoa também que formou antes da hora, que eu já sei, já fiquei sabendo. Deu um BO aí, porque acho que não podia entrar no concurso de delegado. Bateram na porta da casa dele pra saber que criança que era essa que tinha passado no concurso. Até essa pessoa já entrou na live aí, que eu vi. Eu não vi, eu não vi. E aí essa pessoa roubou seu coração. Quero saber como é que foi essa pessoa. E qual delegacia que você encontrou ele? Pois é. O meu marido Murilo também é delegado de polícia. Ele é cinco anos mais novo que eu. Ele também entrou na instituição quase cinco anos depois. Eu sou do concurso de 2008, 2009. Ele é do concurso de 2011. E que acabou que ele tomou posse depois, em 2013. O Murilo tava no final da faculdade, no último ano. E ele fez o concurso. Ah, vou fazer, pra testar os meus conhecimentos. Passou. Ele é realmente fora da curva. O Murilo é brilhante. Assim, eu falo isso. Muito dedicado. E também, gente, quem tiver aí, assim, em dúvida, né? Se namora, se não namora. Se casa, se não casa. Ele é um excelente conselheiro, assim, amoroso. Quando meus pacientes estão aqui com esses problemas afetivos, eu dou o Instagram dele. Fala assim, manda lá um direct. Vê se ele abriu a caixinha. Se ele não abriu, manda um direct pra ele, assim. Pra ele resolver, né? Eu lembro que no parto vocês só falavam disso. Depois a gente vai comentar. No parto vocês só falavam disso. Eu urrando lá, gritando. E o povo falou, ah, que não sei o que, papapá, caixinha de perguntas. Eu lá, oi, oi, tudo bem? Foi mó barato. Nós vamos conversar disso. E aí eu fui professora da academia de polícia em que ele estava, né? Só que eu não o encontrei, porque ele era da primeira turma e eu estava dando aula para os colegas que chegaram depois. Era até outro andar. E na academia de polícia a gente acaba ficando muito parecido, porque tem uniforme, né? Os meninos sempre com o cabelo cortado, né? Os meninos com o cabelo normalmente amarradinho. Então é uniforme mesmo, essa é a ideia. E a gente se encontrou depois. Ele já sabia quem eu era. Nós conversamos muito tempo, muito, mais de ano pela internet. Mas conversamos com uma troca de amigos mesmo, assim. Sem, claro que já havia algum sentimento. Mas sabe, não era uma conversa... O que eu posso explicar, Kézia? Não era uma conversa, ah, não sei o que, de piadinha. Não, era uma conversa sobre a vida, sobre as coisas do mundo. Então a gente criou uma identidade muito forte. Ficamos um ano e meio nessa. E aí eu fui trabalhar em Uberlândia, que fica... Que fica, não ficava no que fica. Mais ou menos 170 quilômetros da cidade que ele trabalhava, que era Frutal. Então aí foi inevitável. A gente se encontrou desde a primeira vez que a gente se viu. E aí rapidamente nós já fomos morar juntos. Quando eu voltei para Belo Horizonte ele veio comigo. Com sete meses de namoro, oito, nós fomos morar juntos. Com dez meses nós noivamos. E com um ano e meio, mais ou menos, quase dois anos a gente se casou. E aqui estamos, cinco anos depois, com o Antônio, nosso filhote. Que faz três anos no mês que vem. No mês que vem não, esse mês, no dia primeiro. Não, 31, né? Não, então o mês que vem. Que faz aí três aninhos. Então o tempo voa, né? É impressionante. Passa o filme assim na história, na nossa cabeça. E foi assim que a gente se encontrou lá. A Gê Andrade está mandando você contar do beijo aqui. Ah, do beijo. Então, a aluna nossa também. Você sabe a história? Por que você pediu para eu contar? Então vamos lá. Conta aí. O povo quer saber. O povo quer saber. Não, é porque na primeira vez que a gente saiu. A gente foi para um sertanejo lá em Uberlândia. E assim, ele conversou às três horas. Eu já tinha conversado com ele um ano e meio. Lembro disso diariamente, né? Aí a gente encontrou pela primeira vez. Eu falei, a única última coisa que a gente ia fazer é conversar. Mas ele continuava conversando por três horas, falando. Aí é o que tive, né? Que beijá-lo. Não teve muito como fazer diferente. Então foi isso. Só de saber dessa história. Não tinha te contado, não? Gente, eu vou ter que pegar seu pontuário aqui para ver se eu anotei. Porque eu não estou lembrando, não. Foi isso. Foi isso. Que lindo. Que legal. Bem, e aí como é que foi a decisão de ter filhos? Quem que queria mais? Como é que foi essa história? Então, eu, como te falei, eu sempre quis ser mãe. Mas assim, eu sempre quis também cuidar da Elisa. Profissional, mulher. Porque se eu não tivesse bem realizada, dificilmente eu conseguiria ser uma mãe entregue. Uma mãe presente, sabe? Então eu queria estar pronta para isso. Com o coração livre para receber os filhos que viessem da maneira mais aberta possível. Só que não tem hora certa, né, Kési? Não tem, não tem. E a gente trabalha e trabalha muito. Se deixar, é... Nunca tem hora. O ano que vem. Gente, até minha vovó está aqui. Oi, vó. Tá ali. Quem que é sua vó? Tá ali, lá. Circular. Gente, que pessoa moderna. A minha vovozinha. Um beijo para você. Beijo. Que babado. Ai, eu fico toda. Ele me achou a dó. E aí, eu... Quando a gente se casa no final de 2016, quando eu me casei, eu já estava muito pronta para ser mãe. Mas eu não queria essa decisão sozinha. Então eu falei para o Murilo, né, o pai do Antônio. Eu falei, olha, quando você estiver pronto, você me avisa. E aí a gente vai, né, começar a tentar, enfim. E paralelo a isso, eu estava procurando uma médica em Belo Horizonte, né. Até para chegar a sua pessoa, para entender como é que isso juntou. Eu estava procurando, porque sempre foi aquela coisa. Ah, vai no médico que é da mãe, mas é no interior. Então só para ver todo dia. Mas eu comecei a sentir a falta da referência, né. De ter uma referência em Belo Horizonte. E a questão do filho estava na cabeça, mas sem pressa nenhuma. Aí eu fui mexer, fui mexer na internet, procurei. Aí primeiro não. Eu marquei uma consulta pelo plano de saúde com o bam, bam, bam de Belo Horizonte. Estourado. E quando eu cheguei lá, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Foi uma experiência horrorosa. Assim, demorou 15 minutos na minha consulta. Ele não olhou nos meus olhos. Foi um trem horrível, sabe, Kézia? Me senti assim, horrível. Eu queria falar, conversar, sabe. Falar da escola, o que eu estava fazendo. Não perguntou como é que você está. Você tem alguma aqui, não. Ah, não sei o que. Deite, chama a secretária. Vai, acompanha. Ah, colhe preventivo. Tchau, um abraço. Então foi nesse nível, sabe. Falei, bom, mas não é bem isso que eu estou procurando. E aí, na internet, eu encontrei o vídeo da Lu, né, da Luísa, que esteve com você nesse projeto também, que eu tenho a honra de participar, que é a ex-chata de galocha, né, para quem acompanha a internet. Eu assisti ao vídeo dela, do nascimento da filha dela. E aí te vi e falei, pá, acho que é uma vibe dessa que eu estou procurando. Deixa eu ir lá. Só que você tinha acabado de ter Rebeca. Foi a Rebeca de novembro, né? Novembro. Era começo de janeiro, você não tinha voltado a trabalhar, você voltou logo depois. Você não ficou nem dois meses, eu acho, não foi isso? É, gente, é nesse nível, tá? Aí ela logo depois voltou a trabalhar, eu liguei, né, para o antigo consultório. Ah, não, mas eu quero marcar com a doutora Kézia, quero conhecê-la. E desde o primeiro momento eu tive um super acolhimento, foi ótimo. Aí ela perguntou de filhos, eu falei, não, ainda não é, é um projeto, mas tem que esperar esse start. E era uma consulta de rotina, eu falo, ah, pulo sim, pulo não, faz os exames pré-concepcionais, já começa a tomar isso, isso, aquilo outro, que outro. Falei, tá. Faz mal? Não, pode tomar? Tá, beleza. A gente conversou, adorei. Não deu, assim, umas três semanas. Eu estava vendo televisão com o Murilo, do nada, a gente estava vendo, sei lá, novela. Ele olhou para o meu lado e falou assim, acho que eu estou pronto. Assim, sem, 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 sem. Não, não tinha uma pauta, tá, assunto, não existia. Aí ele virou e falou assim, acho que eu estou pronto. Sabe o que aconteceu, hein? Pronto pra quê? Sabe? Ele, não, acho que agora está na hora. Isso me assustava muito, porque o Murilo é bem mais novo que eu. E eu estava com 33. Quando eu engravidei, foi, eu engravidei do Antônio em julho, eu sou de julho, 32. Fiz 33 grávida sem saber, e o Antônio nasceu, tinha 33 para 34, isso. E ele tinha 28, ele também é de julho, 27, na verdade. Falei, gente, mas será? É um filho, né? Aí deixei meio que isso pra ver. Eu sempre, o método que eu usava era pílula anticoncepcional, que eu uso, né? Pílula anticoncepcional. E aí eu resolvi parar de tomar a pílula no primeiro, no segundo mês, na verdade, mas sem, assim, ah, tentativa. Ah, deixa vir. No segundo mês, eu engravidei pela primeira vez. Acho que você lembra disso. E aí vem, assim, dia 25 de junho, eu descobri a primeira gravidez. E foi uma loucura, uma alegria. Minha madrinha tava aqui em casa, e eu tinha feito um primeiro exame, e deu fraquinho, porque eu sou igual um relógio, né? Então, eu sabia exatamente o dia de menstruação. Aí não veio, eu falei, tipo, primeiro mês, tomei 15 anos de pilanticoncepcional, sabe? A gente fala, imagina. Mas eu não conheço. Aí eu fui na farmácia, comprei um teste daqueles de tira, de 5,50, assim. Fiz, e tava uma clarinha, eu te mandei, eu lembro disso, você foi, mandou, acho que você ficou meio prudente, assim, mas eu falei, bom, à noite eu comprei o digital, e aí confirmou a gravidez. Fiquei super feliz e tal. Quando chegou no domingo, dia 1º, eu abortei. E foi uma semana só, mas primeiro filho, tudo novo, a gente não sabe, nunca tinha lido sobre, né, eu sei que isso é super comum, mas é diferente, né, quando você sabe que você tá, você tá grávida, né, mesmo, se a gente falar em termos médicos, tá, a gente sabe, né, um bololô lá, mas, né, espiritualmente, eu tava muito pronta praquilo. E aí eu falei, caramba, né, eu fui parar num hospital aqui de Belo Horizonte, muito conceituado, que eu não gosto nem de passar na porta, tive um aprendimento horroroso, horrendo, horrível, depois a outra médica que chegou, o plantonista, que me acolheu, explicou a situação, aí tão perguntando, Tora Kézia, a tal da gravidez química, né? É, assim, é. Na verdade, faz um parêntese pra nós. Você tava com quantas semanas, quantos dias de atraso menstrual que você fez o teste? Segundo dia? É, mais ou menos. É, se você não fez nenhum ultrassom, você sangrou, sangrou tudo? Foram dez dias de sangramento intenso, de ficar quase deitada na cama. Chegou a haver saquinho de estacional? Tinha, vazio. É, se tinha saquinho de estacional, não é gravidez química, é gravidez anembrionada, a gente chama de gravidez química, eu tive uma gravidez química. Gravidez química é quando você não vê nada lá dentro, não chega a ver nada, e dá o beta positivo, e aí já começa a sangrar, 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 e você não vê nada lá, que não chega nem cinco semanas, é tipo assim, quatro semanas e já começa a sangrar, sabe? Quatro semanas e meio, faz o exame, nota positivo, mas aí sangra, 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 e já perde tudo. Se você vê o saquinho de estacional, a gente já chama de gravidez anembrionada. Na verdade, a gente não pode nem falar, quer lembrar, às vezes até ia pra frente, mas é porque parou de evoluir, sabe? Isso, foi isso que a médica me explicou na época. E aí, em resumo, meu corpo acabou dando conta disso tudo, eu optei por não usar a licença médica, eu usei acho que por dois ou três dias, pela lei a gente tem 15 dias. Eu preferi lidar com isso de uma forma diferente, porque eu tinha passado pela maior perda da minha vida, que foi a perda do meu irmão, do meu primo e irmão, então eu tava bem escolada de perda, sabe? Então isso me deu muito substrato pra encarar tudo na minha vida, a verdade é essa. Nada pra mim tem importância mais, nada é grave o suficiente mais. Quando a gente passa por um problema real, nada é grave o suficiente. Mas existia uma dor que já tinha uma expectativa, sabe? Já tinha um frisson todo. Em resumo, aí Kézia, é o Fernando, já é ele mesmo, a Kézia me acolheu muito, de uma forma muito carinhosa, eu me lembro que quando isso aconteceu, eu mandei a mensagem, eu fiquei bem, aí foi um dia de Copa do Mundo, no jogo do Brasil, ela falou assim, vem cá, quero te ver. E você fez um transforme, eu falei, Elisa, se eu não tivesse me contado isso, eu ia falar que assim, nada aconteceu e tá tudo normal, e os ovários gritavam, olha que seu ovário, ficava cintilando, colorido, ela falou assim, ó, é a sua cabeça, a hora que você quiser engravidar novamente, seu corpo já tá pronto. Eu lembro que você me falou isso com muita clareza. Mas nunca, eu falei, tu quer mexer com o menino assim, pelos próximos, porque eu falei, agora nada, nunca vai dar certo, né? A gente, primeiro pensamento que a gente tem. Eu falei, a vida que segue, engravidei 15 dias depois do Antônio. Dia 15 de julho, eu sei que foi única, então assim, a cabeça não fica legal, né, não fica bem. 15 de julho de 2018. Passei meu aniversário grávida, sem saber, viajei de avião três vezes. Aí, no dia que eu vi a minha menstruação, eu falei, não veio. Eu falei, eu parei e falei, será? Pensei, né? Falei, uai. Não ativo, eu falei. Biologicamente, não tem explicação. Mas, pelo sim, pelo não indo para o trabalho, eu comprei um teste digital. No trabalho, eu fiz o teste, nada de primeira urina da manhã, nada disso, hora aleatória. Aí, eu olhei e fiz assim, sabe quando você olha e não acredita? Não, não estava tomando de concepcionar, não. Eu olhei e não acreditei, assim, no que eu vi. Aí, eu marquei o almoço com o pai do Antônio, para o mesmo dia, porque a gente tem muitos assuntos para conversar do nosso curso. Ele falou, vamos almoçar no shopping. A pessoa é casada, e para conversar tem que marcar o almoço. Por que a gente trabalha pouco, né? E aí, só que ele é muito sonso, muito sonso com essas coisas. Muito, é pouco, não. Porque, primeiro, o questionamento. À noite, em casa, a gente conversa, né? Ele trabalhava longe. Ele falou, não, vou lá. E eu tirei uma foto com a roupa que eu estava, que era um blazer, ele estrava de preto e branco, assim, muito característico. Tirei uma foto com o teste. Eu estava com um batom roxo, então, era a sua foto naquele dia. Não tinha como achar que era outra. Aí, tirei a foto. Aí, no almoço, mandei para o celular dele. Ele olhou. Olha, por que você está me mandando isso? Perguntou, assim, um grávido desse tamanho. Por que você está me mandando isso? Tipo assim, ele falou com cuidado, porque ele achou que tinha a ver com a outra gravidez. Aí, eu fiz assim para ele ficar esperando. Deve demorar uns 20 segundos. Juro. Aí, ele ficou me olhando ali. Aí, ele fez assim, sério? E ele também ficou muito... A gente não comemorou, tipo, porque ficou, né? Aquele medinho. Tudo muito assim. Eu já marquei consulta. Aí, eu relaxei. E acabou dando certo. Tive uma gravidez tranquilíssima, desejada, feliz. Nossa, não tem nada, assim, para dizer. Um acompanhamento nota mil. Muita segurança no processo. Eu deixei acontecer. Essa foi a verdade, né? Eu deixei. Eu confiei em mim, no meu corpo, em tudo que vocês me ensinaram na vida. Eu fiz todos os cursos possíveis. Fiz curso prático. Fiz curso teórico. Fiz o outro curso teórico. Fui na Júlia, psicóloga. Consultoria de amamentação. Tudo que vocês puderem imaginar. Isso me deu muita segurança para o momento, né? Do parto do Antônio. Muito bom. E agora, chegamos no parto. Eu quero que você fale para a mulherada que está aí assistindo. o que que você sentiu, o que que você tem a dizer sobre a dor do parto. Vou contar o meu relato para vocês. No dia... O Antônio nasceu com 40 semanas, mais 4. Mas pode passar de 40 semanas? Pode. Passou do prazo, Elisa. Nossa, mas é que nós vamos ter que tirar esse menino. 40 semanas, o menino desse tamanho nós vamos tirar, né? Ó, tem duas voltas de cordão na cabeça. Vamos tirar. Ó, vamos lá. Eu estava muito preparada. Eu já sabia desses mitos todos sobre a... E como é que você ficou sabendo desses mitos? Foi antes de engravidar ou foi durante a gravidez? Não, eu só sabia como engravidava, minha filha. Eu não sabia mais nada. Mais nada sobre gravidez. Nunca tinha procurado saber. E aí, eu sou de uma geração em que a cesariana foi... Era cirurgia, né? A minha geração nasceu de cesariana. A minha mãe fala, morro de ódio, porque ela estava pronta para ter um parto normal e o médico, nossa, a menina, 4 quilos, tem que sair. Agora, porque, né? E eu podia ter nascido depois. Mas, na verdade, o médico ia para um congresso. Entendeu? Então, aí... É, minha mãe descobriu. Aí, depois, ela ficou insegura, claro, né? Ó, presta atenção. De ter com outra idade pequena, acabou o que teve. Enfim. Mas, esse foi o mito, né? E aqui, desde o momento é importante que a gente fala que aqui não tem ninguém contra a cesariana, não. A cesariana é uma cirurgia maravilhosa. Ela salva vidas, mas ela é exceção. É uma cirurgia. Então, é muito importante que todo mundo esteja informado. Eu estava de coração aberto mesmo. Se o Antônio tivesse que vir por cesárea, pela cabeça, eu queria que ele nascesse saudável. Por isso que é importante ter uma equipe em quem você confie, né? Eu tinha certeza que se a doutora Kéz, a doutora Ana virassem para mim e falassem, Elisa, nós vamos partir para uma cesárea? Eu não ia questionar. Vambora. É isso aí. Porque eu sabia que seria necessário. Mas eu me preparei para ter um parto natural. E essa foi minha preparação. Aí, com 37 semanas, o pai da Andorra estava viajando. Aí, meus pais resolveram vir. Eles estão no interior. Ficaram meio com medo de eu ficar sozinha, né? No dia que ele viaja, não sei se você lembra dessa história, eu te mandei uma mensagem. A bolsa rompeu. Lá no Diamond. A bolsa é a outra. Tem a outra história. Primeiro foi o tampão. Começou a sair o tampão. Aí, ela me explicou o que é que é o tal do tampão. Só que eu já sabia. Por causa do curso, eu estava tranquila. Minha mãe e meu pai meio que fingindo normalidade, costume. Mas enlouquecidos. Achando que o Neto ia nascer, eu falei, não vai acontecer. Fiquem tranquilos, mas eles enlouquecidos. O meu marido lá no Rio de Janeiro com o coordenador do curso que já queria fretar um carro. Falei, gente, não é assim que o menino nasce. A minha madrinha aqui quase morriu. Já vou falar desse, Gindar. Passou. Aí, eu afastei, eu trabalhei até quase 39 semanas. E poderia, saúde, continuar trabalhando normalmente. Mas eu quis parar porque, assim, não sei, dirigir. E eu queria me conectar com aquele processo. Queria ficar em casa duas semanas vendo série. Eu que trabalho muito, eu queria ler. Eu queria ficar quieta na minha casa, só esperando, vivendo aquilo. Aí, estava pleníssima no Daimon, que é um shopping aqui de Belo Horizonte para fazer unha. Tipo, três horas da tarde. Eu gosto que não existe na minha vida ficar fazendo unha três horas da tarde. Aí, chego lá no Daimon. Vou ao toalete. Quando eu vou ao toalete, eu olho para baixo, assim, no chão e vi um líquido que não era urina. Não era, né? Ainda carimbei com um papelzinho higiênico para ver. Aí, eu falei, caramba. Mas já estava, tipo, com 39, quase 40. Aí, mandei uma mensagem para a Kéz. Ela falou assim, que estranho. Bom, vem cá para eu te avaliar. Mas você está sentindo alguma coisa? Não. Ela falou, ó, preciso te avaliar. Aí, eu falei, peraí que eu vou fazer unha. Porque a gente aprende que aquela coisa da bolsa rompeu de novela é só na novela, né? Sei lá qual é a porcentagem de mulheres que têm esses partos tsunâmicos. E eu tinha certeza que não era o meu caso, assim. Sabia que eu ia ficar 600 horas em trabalho de parto. Fui fazer as unhas. Terminei de fazer as unhas. Peguei um táxi e fui à clínica. Estava tudo pronto em casa, malinha, tudo certo. Cheguei à clínica, era doutorana, uma olha para outra, outra olha para uma. E eu lá, assim, né? Com a unha para não estragar. Fizeram o teste, né? Aquele testezinho para ver, negócio de bolsa rota. Você vai me corrigir se estiver errado. E aí, vocês falam, não, bolsa está íntegra, não tem. Aconteceu nada, não. E até hoje, não sei que raio de água é essa, né? Então, assim, não, estou maluca, eu sei que não era urina. Aí fui para casa e o menino não vinha. Aí vai batendo 40 semanas, a gente vai ficando, parece que a gente desaprende tudo aquilo que a gente aprendeu. E é muito comum que nesse momento, se a mulher não estiver muito segura da equipe que tem, pelo menos pariu com o efeito. Exatamente, Vera, pariu com o efeito. A gente vai ficando muito insegura e qualquer coisa que falarem para você, você fala, tira esse menino agora. Não, ok? Vamos cortar, vamos fazer. Oh, peraí, está demorando. Vê se você vai pagar, para ver. E aí, eu tinha essa segurança. Uma pessoa perguntou uma coisa, responde aí, quanto tempo após o rompimento da bolsa que começam as contrações? Meu amor, começou muito antes, tem que romper a bolsa e nenhum menino nascer, não. É isso? Eu vou te contar o que aconteceu no meu caso. E aí, foi chegando, foi chegando, foi chegando e o trem não ia. Nada, com 40 semanas, aí eu arrumei uma faziação, como diz o mineiro, de bolo. Todo dia eu fazia um bolo. Eu não sei fritar nenhum ovo. Sou péssima na cozinha. Não acho bonito falar isso, porque eu acho que eu sou mulher adulta, preciso me virar. Claro, eu sei fazer alguma coisa para mim, mas não fica bom. E aí, eu comecei a fazer bolo. Bolo, liquidificador, massa de bolo. Aí, eu te contei, você falou, tá chegando, essa semana não passa não. Eu lembro que você me falou. Eu devo ter feito uns 5 bolos em 4 dias. Inclusive, depois do começo das contrações, eu fiz um bolo. Minha madrinha tá aí, não me deixa mentir. Tá. Aí, ela tá rindo aí, ó. Com 40 semanas, mais 3, é, foi na véspera, eu já comecei a ficar ansiosa. Não tava legal, sabe? Aí, eu lembro que eu conversei com a minha barriga. Eu fiz carinho na minha barriga. Eu falei, meu filho, vem, por favor, conversei com ele. Papata. Acordo 3 e 18 da manhã com uma dor. Aí, fica o pé, mas como é que você sabe que você tá parindo? Posso ficar tranquilo que você vai saber. Não tem erro, não. Nenhum erro. É um trem que você nunca sentiu na vida, né? Aí, eu senti, é uma dor fraquinha ainda, mas ela irradia, ela abraça a pélvula, ela vem de trás pra frente. É um trem de bicho, é muito doido. Aí, eu senti uma dor diferente. Aí, levar pro chuveiro, eu lembrei de chuveiro. Pai dele babando, dormindo, aí liguei o chuveiro. Aí, fiquei lá, super anti-ecológico, como é que eu posso fazer? Não tava morrendo de dor. Aí, liguei o chuveiro quente, deixei a água cair, aí mandei mensagem pra dolo, falei, opa, que eu tô achando que é hoje. Não, calma, vai, vai. Daqui a uma hora, você me fala se passou, e a dor não tinha passado. Aí, ela falou, opa, eu acho que pode ser hoje mesmo. E aí, a Lili, que é a enfermeira obstetra, que eu não tinha conhecido só de Oi, que é um anjo na minha vida, se eu tivesse 20 meninas, em 20 ela estaria, acho que ela até apareceu, e estaria nos assessorando no parto, eu não tenho a menor dúvida. Acabou que caiu de paraquedas no dia, porque ela tava de backup da enfermeira, que inicialmente eu tive as tratativas, e ela veio aqui pra casa, foi maravilhoso. Ela chegou aqui, era umas 9 horas da manhã, tinha começado 3 e 18. Aí, eu insisti que eu queria saber dilatação, eu sou muito controladora, isso não é segredo pra ninguém, eu sou uma pessoa que gosta de ter o controle dos números, dos fatos, pra eu tomar as minhas decisões, e isso me faria bem. Aí, ela falou, mas precisa tocar? Você quer? Você quer saber? Eu quero saber dilatação, ver aí e tal. Ela falou, você está progredindo 3 pra 4, aí umas 3 horas depois, 5. Ela falou, é hoje, se não for hoje, é amanhã. Ela falou, isso era dia 10 de abril. Eu falei, agora volta? Ela falou, agora não volta mais não. Agora você já entrou na montanha-russa, não tem jeito de pegar o ingresso de volta. Falei, então tá. Aí, eu desci no prédio, peguei a bola de pilates da academia, e fiquei o dia inteiro, sentando na bola, batendo papo, aí eu levantei da bola, vamos fazer um bolo. Aí, fui fazer outro bolo. Aí, fiz o bolo, acei o bolo, a gente tomou café, e a Annelia aqui em casa o dia inteiro, tava a madrinha e a Lili. Aí, isso foi, umas 4, 5 horas da tarde. E aí, as contrações foram pegando o ritmo. É diferente, sabe, vai acelerando e vai intensificando. Eu falei, é, tá na hora de tomar um banho, tomar o cabelo, dar uma maquiada, aí comecei a me arrumar, porque eu sabia, gente, eu, né, eu não ia parar de sentar maquiada, porque eu estou maquiada, praticamente, 24 horas do meu dia, exceto quando estou dormindo. Aí, falei, vou lá. só que a hora que eu resolvo pegar a maquiada, aí meu marido falou assim, ah, se quer que eu fico com você hoje? Eu falei, some daqui, vai trabalhar, porque eu sabia que aquilo ia me atrapalhar. Vai, a hora que o negócio apertar, você volta. Só que ele já tinha voltado do trabalho, porque eu fui pra maternidade, era quase 8 horas da noite. Então, ela vai pegando, ah, fiquei 25 horas no trabalho de parto, fiquei, mas não são 25 horas gritando, gente, é todo um processo, sabe, o seu corpo, ele vai, vai se ajustando. E aí, a Lili ria, 7 horas da noite, quando o negócio pegou, eu gritava, aí a contração passava, eu falava, peraí, aí eu voltava lá no rime. Aí, um olho de rime, o outro sem rime. Aí, a outra contração, aí o tempo foi diminuindo, entre as contrações, aí a Lili falou, vamos pro hospital, a Lili já tá na hora. Eu sempre quis ter no hospital, ter em casa não era uma possibilidade, exceto se ele viésse, mas não era uma possibilidade. E o rime é a prova d'água, né? O rime é a prova d'água, claro, que ele ficou intacto até o final. Dá logo a marca aí, qual que foi, todo mundo ficou de olho de maquiagem, né? Aquele de farmácia, da Maybelline, amarelinho, naquele. Ah, eu tenho desse. É, ele segura bem, a prova d'água é até difícil de tirar. Aí, passei, fiz a maquiagem, já tinha separado a roupa, tudo, vamos embora. Aí, no carro, o trem foi pesado, porque é a única coisa que você quer, um conforto, né? No momento da contração, tem um lugar pra segurar, e o carro ir mexendo. Aí, a Dolo morava no mesmo bairro que eu, então foi fácil de pegá-la, ela ia fazendo a massagem aqui, no carro foi pesado. Aí, lá a D era abaixo, né? Cheguei na maternidade, eu queria ter uma banheira, porque a água, pra mim, foi muito bom. A água, de fato, melhorou demais, assim, a sensação que eu tive do parto. Mas as minhas contrações foram muito intensas. Muito intensas. E eu sou uma pessoa altamente tolerante à dor. Muito mesmo. Mas elas foram muito intensas. Depois, você até me explicou, né? Que parece que o Antônio, ele ia procurando. A cabecinha dele batia, batia, ele ia procurando a saída, não é isso? Ele desceu meio torto, né? Ele desceu um pouco torto, depois ele foi se ajustando, assim, por isso ele sentiu tanta dor, sabe? A dor, ela é lancinante, não tem definição. Por isso, nessa fase inicial sua, ela foi mais arrastada, Você começou três da manhã do outro dia, do outro dia. Essa fase inicial sua foi bem arrastada, ele foi... Foi isso aí. Foi ensinando ali. Mas acontece, gente, aí, quando pegou, acontece o seguinte, teve um determinado momento, eu fiz meu plano de parto, que é um documento, que você assina, o que é que você quer, o que é que você não quer, o que é que você... para respeitar o seu momento mesmo, né? E aí, eu coloquei que eu dava abertura para que se as médicas que comigo estavam, a doutora Kézia e a doutora Ana, tivessem a percepção de que eu precisava da analgesia, por exemplo, precisava, ó, toma um trenzinho aí para você relaxar, que elas poderiam me oferecer. Então, eu estava muito consciente do processo, eu gostaria muito que o parto fosse natural, não sei porquê, né? Falei, vamos tentar, né? Coloquei na minha cabeça, vamos embora, no natural. Só que teve uma hora que aquilo parou de fazer sentido para mim, porque eu estava muito cansada, muito. Era 3h18 da manhã, isso já era mais ou menos meia-noite do outro dia, e é um trabalho físico muito intenso, né? Parece que está correndo a maratona o dia inteiro. E teve uma hora que eu olhei para aquela banheira, eu tive asco, eu quis sair, eu quis levantar, arranca esse menino, corta essa barriga, me deu um... não queria mais, porque eu estava cansada. Eu acho que se eu conhecesse, já que era a primeira viagem, acho que hoje se eu conhecesse esse processo, não sei se eu faria diferente. Mas eu senti que aquilo era necessário. Na verdade, a Kézia chegou para mim, tem até no vídeo, ela chega baixinha assim, e fala, e aí? Está na hora? Eu falei, pelo amor de Jesus Cristo, me tira daqui. Aí eu tomei, anestesia, eu estava com 8 centímetros, e não ia, né? Kézia, não progredia mais, os 8 centímetros, não ficou, horas ali nos 8 centímetros. E 8 centímetros, gente, é quando a contração está assim, panque, aquele final. Aí, eu falei, não, vamos tomar. Eu tomei, eu apaguei, dormi, qual que foi a anestesia? Eu não sei até hoje. Pére e dural. Pére, né? A pele é a que para das costas para baixo, né? Isso, assim, você tira a dor, né? Mas você continuou, foi analgesia, você continuou sentindo as contrações, mas tirou a dor. Anestesia é diferente. Anestesia é da cesárea, que paralisa mesmo tudo. Entendi, então foi analgesia, ok? Tomei, e realmente eu sentia tudo, há um formigamento, uma coisa esquisitinha, e eu apaguei, eu estava muito cansada, eu não consegui comer nada, eu estava um pouco enjoada. Dormi, eu dormi mais ou menos uma hora e quarenta, o povo pediu pizza, o povo dava gargalhada, vocês não têm noção, o street park virou uma bagunça. Isso que você não sabe, a família dela inteira, tinha quantas pessoas na sua família? Ah, uma galera, os pais do Murilo, lá embaixo. Lembrancinha, enxoval, tinha lençol bordado, da bisavó, até para a cama dela. Depois que ela aparisse, era deitar neste tal lençol. Tinha mesmo, tá meus amores, tinha sim, tudo treino da minha mãe, era muita chiqueza, gente, muita chiqueza. quem vê pensa. Aí, a hora que eu acordei, foi muito interessante, porque a hora que eu acordei da anestesia, eu acordei igualzinho um bicho. Eu acordei e falei assim, é agora. Deu vontade de levantar e eu já estava sentindo novamente. Mais do que, é como se estivesse passando. Então, eu senti, a minha sogra rindo aí, eu senti esse final, sabe? O Antônio, coroando, o Antônio tal do círculo, o arco de fogo, sei lá como é que é. Estão ouvindo você falar da Júlia, Júlia, não tem que precisar mais nada. Vai lá no Vila Mil, tem uma galera para te entender. Nossa, assim, o acolhimento foi oito, a gente está brincando e está, claro, você tem que pesquisar e atrás dos profissionais, mas fica o meu relato e na minha indicação, assim, real, porque eu fui muito abraçada, muito acolhida, eu tive uma gravidez tranquila. Essa é a palavra. Aí, Renatinha foi para a Vila também, eu prego a palavra da Vila, tá? Estou vendo as mãezinhas da Vila. Renatinha, Renatinha, Renatinha das minhas, Renatinha foi paciente da Ana, mas a gente trocava altas segurinhas aqui na Renata. Mais animada do Brasil. O parto da Renata, gente, você sabe, né, que é o parto da Renata? A Renata tem quanto relato de parto dela? Então é. Uma boate, você imagina, uma boate. Mas o Bruno, o Bruno é muito emocionado, né? Maridela, uma pessoa emocionada. Ele levou aquele negócio de boate assim, que rodava assim, com um negócio colorido, aí tinha bebida, tinha bebida alcoólica lá, entendeu? O povo bebia, eu cheguei lá, não sei se eu fui ajudar a Ana no parto, se eu tava no outro parto, não sei, acho que tinha dois partos, não entendo, porque tinha uns três médicos lá. Renata, o que foi aquilo no seu parto, assim, foi uma boate, uma confusão, um vucu-vucu no parto da Renata, foi uma loucura. Astral, né? A expectativa, essa Rafa é alta aqui. O seu também foi, assim, mas enquanto você sentia dor, a gente tava lá fora comendo pizza, sua família inteira fazendo bagunça lá embaixo. Eu sentia que tinha uma pizza chegando e o povo comendo, e um pedindo McDonald's, o outro pedindo pizza, e eu lá só vendo, e a turma conversando, mas foi bom, porque foi muito leve, né? É a Renata, foi só alegria, o nascimento do Bento, o filhote dela, a coisa mais gostosa. Mas voltando, deixa eu contar pra vocês. Aí eu senti essa vontade, assim, absurda, de me levantar e de agachar, porque quando a gente tá fazendo os cursos e tal, tem até o curso prático, é engraçado, porque tem exatamente, aqui, mãe e avó da Elisa, que live maravilhosa. Sua avó não tava, né? Sua mãe tava, sua avó não. Não, minha avó chegou também, minha avó tava aqui antes. De madrugada lá, não. Ah, não, não, ela ficou na casa da minha tia, aqui. É, no parto não. Não, no parto tava sua cunhada, seu pai, sua mãe, e seu sogro. A sogra e minha sogra. Isso, foi isso. Ah, muito bom, é gostoso contar também, né? Passa um filme, muito bom. Aí eu senti essa vontade de agachar. E no curso que a gente fez, tem até a foto. A Lili me mandou pro dia aqui, exatamente na posição que o Antônio nasceu. E não tem isso, ah, eu escudo. Lili entrou aí. A Lili, é minha madrinha, minha tia que ficou o tempo inteiro aqui, eu, ah, já falei, eu sei que você tava aqui o dia inteiro, você é que ficou comigo a tarde inteira em casa, né? Então, foi ela que passou os perrengues, plano e pleníssimo, no sofá assim, ó, mas por dentro da escola de samba. E aí foi, é curioso, porque esse negócio, ah, meu menino vai nascer na banheira, vai nascer sentado, vai nascer deitado, isso não existe. Porque na hora o seu corpo é que fala, tá? O seu corpo é que manda você fazer, agacha, é biológico, gente, não sei se eu tô falando bobeira, tô falando o meu caso. O corpo, ele dá o comando pra você. Ah, não, não vou agachar não, porque eu quero ir pra banhar. Não existe isso. Você agacha, você simplesmente agacha, ou você simplesmente se deita. É o conforto que o corpo pede. E foi rápido. Aí depois que eu senti essa vontade de ter o Antônio, né? Eu vi que ele estava vindo e não demorou acho que nem 20 minutos, né? Também, né? Depois de 24 horas. Demorou, né? Mas por isso não foi difícil. Foi mais possível, foi super tranquilo, porque o pessoal tem mais medo, né? Pra mim foi tranquilaço. O que pegou pra mim foi um pouco antes disso, né? Que foi, ó, o Antônio tá fazendo birrinho ali, tô chorando. Foi antes, mas enfim, foi ótimo, foi maravilhoso. E aí, você sentiu ele no seu braço? Como é que foi? Trem de doido. É o vídeo, perguntaram se o vídeo tá no meu Instagram, tá assim. É um trem de bicho. Não tem jeito de explicar. É muito, nada é comparável, nada, nenhuma sensação do mundo se compara. E horas que ele nasceu? Quatro e quatro. Aí, gente, eu cheguei lá, estão perguntando aí se doeu o expulsivo, se tava com a algesia. Nada, eu já tinha sentido a analgesia passar, eu senti, eu senti as sensações todas. Então, quando o neném coroa, ele realmente saindo do seu corpo, eu senti isso tudo. Tem dor? Tem. Mas é uma onda tão maluca, é um, não tem jeito de explicar, é só vivendo, né, e é uma dor, a natureza é tão perfeita, que ela faz com que a gente se esqueça. Se eu puder assim, ah, vou mensurar, parece que é isso, não tem jeito. Eu sei que foi uma coisa absurda, mas acabou o parto, acabou a dor. E você ganhou o menino, entendeu? Então, assim, é lindo, é lindo, é fantástico, sabe? Pra quem for possível passar pelo processo, independentemente da via de parto, mas se for possível, né, aguardar o início do trabalho de parto, é muito, muito impressionante. Claro que o objetivo é um só, a gente tem que ser prático na vida, e a medicina tá aí, evoluiu pra isso, né? Tem que fazer cesareano, nós vamos fazer, e vai nascer, o menino vai nascer ótimo, saudável, pronto. Mas, se for possível, eu acho que é interessante. Você teve laceração? Tive, mas natural, não teve nada de episiotomia, nada disso, o Antônio achou o lugar dele, foi bem discreta, né, foi bem pouquinho, foi ali, doutora Kézia fez a intervenção, rapidinho, acabou, aí eu descobri, quase três anos depois, que me contavam doutora Kézia, que não tinha me contado antes, que eu tive a borragiazinha, ninguém tinha me contado isso. Nem eu sei. É, tá vendo? Eu não percebi. Primeiro que eu vi no, leitura labial, na versão estendida do vídeo, a hora que o Murilo tá atrás de mim, e eu tô parindo o Antônio, você chega assim, a hora que você vê, você chega super assim, tchuc, tchuc, você fala, heborragia. Depois que ele me contou o que você tinha falado, você falou assim, ó, vamos pegar, calma, tá tudo bem, mas, eu não vi nada disso, eu tava, falava, eu falava igual a Maritaca, gente, eu pulava literalmente, depois da altura eu pulava, eu falava, não, vem cá, deita aqui moça, você acabou de parir, vamos esperar a placenta, eu tava em êxtase, e aí vocês resolveram isso sem eu nem ficar sabendo, olha só. É, porque quando, às vezes tá no banquinho e começa a ter hemorragia, a gente deita pra começar o protocolo de hemorragia, né, porque tem todo um protocolo, a gente mensura o sangramento, na hora que nasce o bebê, aí a gente já começa a mensurar a quantidade que tá sangrando antes mesmo da placenta sair. E aí, quando a mulher tá numa posição sentada, ela pode realmente cair, né, quando tá deitada, a gente já começa o protocolo ali mesmo, quando ela tá deitada, ela tem que sentar, ela tem que deitar, porque ela pode realmente cair, né, com o bebê no colo. Então, quando a gente começa a mensurar, a gente pensou em compressas ali. A gente começa a ver o sangramento aumentado, a gente já, eu curtei no ouvido do seu marido, provavelmente, ou no ouvido da enfermeira? Foi. Eu já falo, vamos deitar, porque tá com hemorragia, ou tá com sangramento aumentado. A gente já deita e começa os medicamentos, o soro, as coisas que precisam pra hemorragia, né. Mas, obviamente, que eu não vou falar pra mulher, pra ela perder, de curtir aquele momento maravilhoso que ela tá sentindo ali. E nada aconteceu, eu não senti nada. E o mais legal de tudo é que ele nasceu às quatro e quatro, às nove e meia, eu estava debaixo do chuveiro lavando a minha cabeça. Então, assim, super interessante. Normal, né, gente? Fiquei muito, muito bem. Quinze dias depois, assim, o corpo já tinha voltado. Eu cheguei lá pra te ver, gente, chocante. Cheguei lá, não sei se foi de manhã ou foi de tarde, que eu vou te ver, que horas que eu fui... Foi antes do almoço. Você chegou lá de manhã de novo. Cheguei lá, Elisa, assim, Elisa, Elisa sendo Elisa, né. Elegante, maquiada, maravilhosa. Murilo, o cocô do cavalo do buraco. Um caco. Falei aqui, o ladrão te pegou aqui, te deu um burro, foi? Foi. Uma bagarrada. Todo esgranhado. Nada. Meu Deus, duas noites sem dormir. Quase que eu bati nele, né. Vamos trocar? Jesus. Vamos passar por isso aqui? O que é isso? Falei assim, meu Deus. O que é isso? Você pariu? Você pariu, Murilo, por acaso? Você tá assim, esse bagaço? Nossa, mulher aqui, pariu, né? Nossa, eu fiquei muito bem. Graças a Deus, assim, foi muita tranquilidade. Eu acho que esse é o fundamental, né, Késia? Você ter tranquilidade nesse processo. E num país em que a violência obstétrica ainda é tão presente, tão atente, em que a comunidade média, muitas vezes esconde, mascara esses erros. Eu sei que eu sou delegada e a gente pega, né, essas questões. É muito triste. Então, você ter esse oásis, né, no meio disso tudo é fantástico. E a gente sabe que em Belo Horizonte nós temos, né, inclusive no setor público, né, o Sofia que luta e partindo o tempo inteiro pra oferecer uma assistência humanizada, de qualidade. Profissionais que estão na vila, estão lá também. Então, mas é um país muito difícil, né? Eu imagino que pra vocês, pra fazer medicina de qualidade, seja muito difícil também. Muito, muito, muito. Eu, né, eu trabalhei no Sofia há muito tempo, trabalhando na Secretaria de Saúde Municipal, dez anos, na frente, construindo protocolos, treinando médicos. E, assim, a nossa... Claro que a cultura, a cultura toda da sociedade é muito cesarista e muito intervencionista nessa questão. As pessoas ainda têm muito essa tendência de acreditar que há cirurgia mais segura, né? E as pessoas têm dificuldade de acreditar que a experiência do parto pode ser muito boa. Não é ruim a experiência do parto, maravilhosa, maravilhosa. Não é ruim e que tenha dor, tem dor. Eu não vou falar nunca que nada, tem dor. É difícil, é muito difícil, não é fácil. É muito difícil, sim, mas a gente não vai estimular ninguém a fugir, é de confrontar, mas sem recurso. Tem muitos recursos pra lidar com isso e a gente tá aqui junto de vocês, né? A gente não vai deixar, você não vai estar sozinha a hora nenhuma. Nenhuma você vai estar sozinha. Na primeira contração, você pode acionar que a gente vai estar junto de você com todas as técnicas, até a pele dural. Importante a mulher saber, fazer uma cirurgia por causa de dor não justifica, gente. Ou por medo, né? Ou por desinformação. A cirurgia é uma coisa muito séria, não é pra gente sair brincando de fazer cirurgia. Um paciente, gente, essa semana tem um paciente até de drogada também, que o médico queria fazer uma cirurgia nela, uma cesariana, né? Desnecessário. Ela correu e veio, consultou comigo e falou, quer dizer, eu vi que não tinha necessidade nenhuma da cesariana, com 38 semanas. Ela falou assim, cara, mas isso é uma lesão corporal. Ela falou comigo, eu falei, uai, você que é advogada, aí você que me diga. Por quê? Eu não sei o conceito dessas coisas juridicamente, mas pra mim, se você corta a barriga de uma pessoa sem precisão, eu não sei o que é isso. Porque se o útero foi feito pra abrir e pro neném passar, por que que eu vou cortar a barriga de uma pessoa pra tirar um bebê? Você não precisa de fazer isso. E todas as consequências disso, né, pra vida inteira da mulher, gente, tá aí, em qualquer Google, vocês vão ver as consequências cesariana pra vida inteira da mulher, aderências, dor crônica, cicatriz, não só do lado de fora, do lado de dentro da sua barriga, pra sua vida inteira. Se você for abrir a barriga de uma pessoa que teve uma cesariana com 60, 70 anos, é diferente de abrir a barriga de uma pessoa que nunca teve cirurgia. Então, assim, a gente tem que ter muita consciência pra fazer uma cesariana, tem que ser necessário. Não pode fazer cesariana desnecessária. Isso é muito sério, né? Então, a gente... Aí, ah, mas o parto é muito ruim. É ruim porque estão fazendo ruim. Estão fazendo ficar ruim. Não é pra ser ruim. É desafiador. É difícil. É demorado mesmo. Mas a gente tem tanto de coisa pra ajudar a mulher. Pra ficar bom. E aí, fica bom mesmo. Fica. Alguém colocou aqui que dor é diferente de sofrimento. É exatamente isso. Eu não sofri em nenhum momento. Sofrimento é quando você perde alguém. Sofrimento... Sofrimento é outra coisa. A dor, às vezes, ela é necessária. Mas é necessária pra mim. Não achem que eu sou uma ativista do parto, que eu... E não é um parto normal, natural, a qualquer custo. Porque a gente sabe também que na rede pública de saúde, em alguns hospitais privados, existe violência obstétrica no parto normal. Não é uma questão de... Ai, cesariana é violento e parto normal não é. Não é isso, né, doutora Queza? Não é isso. Eu acho que se busca um parto respeitoso de qualquer forma. Sendo uma cesariana necessária, sendo um parto normal, um parto natural. É ter uma equipe que esteja com você. E, ah, Elisa, mas eu não tenho dinheiro pra pagar uma equipe qualificada. Ok. A dona e a enfermeira da Elisa também foram do Vila Milforum. Júlio, depois eu te falo. Se quiser, você me chama no direct que eu te conto. Né, a Lili, a Helena, assim, você tem uma equipe fantástica, maravilhosa. Lili, ó, tá até aqui. Eu recomendo, já falei. Lili assistiu uma galera também. Eu tenho muito carinho por essa turma. Mas a questão aqui não é ser uma ativista maluca que fala, não, vamos ao parto normal a qualquer custo. A gente sabe, tem histórias e relatos de violência horrorosos. Né, aí vai, faz a episiotomia de qualquer forma, quer cortar, né, a mulher pra abrir o espaço. Gente, isso não existe. Né, então, o doutor pode falar muito melhor que eu. Isso não existe. Então, o que se busca é um parto respeitoso. É um momento em que a gente ouça só a natureza, né. O corpo da mulher, essa natureza, pedir e mostrar que precisa de uma cesariana, é isso que a equipe médica vai fazer. Se a natureza achar que você dá conta, dá uma ajudinha pra ela e passa por essa viagem porque é muito legal. É muito, muito marcante. Agora, pra fechar, fala pra gente o seguinte, no seu olhar profissional, né, aí nessa área de direitos humanos, o que que mudou depois que você virou mãe? É, a nossa perspectiva de vida muda muito, né. Sem romantizar a maternidade, repito, nem toda mulher tem que ser mãe, nem toda mulher quer ser mãe. Tô falando, ah, Elisa, eu tive dois eventos que mudaram a minha vida. Como eu falei, né, a perda do Fernando e o nascimento do Antônio. Todo o resto, pra mim, é resto. Tive momentos bacanas, legais, momentos tristes, mas esses dois momentos são os momentos, os divisores de água da minha vida. Eu me balizo sempre por ter que tomar uma decisão ou uma coisa difícil, um momento. É isso que faz com que eu tenha os meus parâmetros de dor, de sofrimento, de tolerância, sabe, de tudo. Então, foi muito especial. Mas me tornar mãe fez com que eu olhasse o mundo com um pouco mais de empatia. As mães com mais empatia. Porque antes de ser mãe, você vê o menino deitado no chão do shopping e a mãe lá, você fala, nossa, gente. Nossa, não tem educação, né? Você fala, gente, a vontade que eu tenho hoje é abraçar essa mãe e falar, peraí, vamos deitar junto no chão. Porque é assim. A gente se identifica. A maternidade é uma jornada maravilhosa, mas muito delicada, é estressante, é cansativo. Nem sempre a gente tá disponível. Não adianta falar, ah, eu sou a mãe, dourada, perfeita. Não é. Tem hora que você tem vontade de deixar o menino ali entregar pros outros, voltar semana que vem. Não tá a dizer que você ame mais o seu filho, ou menos o seu filho. Não é fácil. Renunço o tempo inteiro, mas eu acho que a grande lição que a maternidade me trouxe foi a empatia. E para mim, esse processo todo do parto mudou muito os paradigmas. Para mim, foi muito importante. Para a Elisa, não estou levantando bandeira, tá? Estou dando uma sugestão pra quem puder passar pelo processo dessa forma e quem quiser. mas para mim, foi... Eu me... A confiança que eu tenho em mim, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, aumentou exponencialmente. Depois que eu fui mãe e fui mãe dessa forma. Então, eu acho que é isso. A empatia e a minha capacidade de me posicionar em relação aos desafios da vida. Que bom. Muito bom, Elisa. Eu acho que a gente ficasse aqui, a gente ia ter que... Ficar mais uma hora, né? A gente ia botar muito lá. Uma delícia. Né? Mas depois a gente marca mais uma live, né? Vamos, vamos sim. Vamos, vamos sim. Gente, então, olha só. Essa live vai ficar gravada. Já salvei uma aqui no Instagram. Vou salvar essa outra. Já essas duas salvas. Esses dois pedaços. E no YouTube, nós vamos juntar as duas, tá? Vai ficar um vídeo só no YouTube. Agradeço muito, Elisa. Você é maravilhosa. Obrigada, eu que agradeço, tá? Entre chiques e famosas e maravilhosas e mulheres que influenciam milhões de pessoas. É maravilhosa. Eu fico muito orgulhosa de ser lembrada e muito feliz. Conte sempre comigo, né? Estarei sempre pronta a pregar a palavra do Instituto Vila Mil. Ah, você é? É verdade. É uma empresa que eu acredito, né? Três das minhas melhores amigas, né? Das pessoas que são da meu convívio estiveram com vocês, tiveram seus filhos com vocês, as crianças que mais convivem com o Antônio. Então, isso me dá muita tranquilidade, muita segurança para sempre indicá-los porque eu sei que o trabalho é respeitoso, que o trabalho é honesto, que o trabalho é bem feito. Então, contem sempre comigo. Tá bom? E obrigada por vocês terem ficado aqui nos ouvindo. Obrigada a todos que ouviram. Desejo a vocês aí uma ótima noite. Quem está gravidinha, uma ótima birthday e um excelente parto. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho